Hoje de noite Nunca duvidar, não subestimar Nunca ser tão, tão legal Tão legal Nunca estarei pensando em algo mal pra ninguém Hoje de noite deixo a porta aberta Eu quero entrar Não olhar pra trás Nunca duvidar, não subestimar Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás Nunca duvidar, não subestimar Nunca seriam tão, tão legal Tão legal O que vem nessa linha do futebol é a estalemônica de jogo Fala, toma, valeu, lá por isso não repare É um jeito de se virar e provar e desistir Criando em vindo para lá e desviramos fosso Graça atenção na sua história, percebe seus sassos Que dinheiro nunca foi superioridade Tanto fã de dinheirada e feliz pela cidade Dinheiro nunca foi superior E velhinha de família vai por um mês que vai ontar Essa paixão no meio do mundo que rola na minha área Eu já vi muito disso, eu já passei por isso Pega a galera, já passei por isso Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás Nunca duvidar, não subestimar Não olhar pra trás Nunca duvidar, não subestimar Nunca ser tão tão legal Tão legal Nunca duvidar Nunca duvidar Nunca duvidar Número